E no vídeo de agora, deixa eu trazer pra vocês muitas notícias importantíssimas do mais querido do Brasil. Vou trazer pra vocês novidades sobre o estádio próprio do Flamengo. Parece que agora vai. Não é balela. Vamos ter a nossa casa. Vou trazer também jogador do Flamengo dando soco, agredindo, e jogador do Flamengo sendo agredido, levando soco. Cara, já fica aqui comigo do início ao fim pra vocês ficarem por dentro de todas essas notícias que eu vou trazer pra vocês agora, beleza? Mas antes, meus amigos, vamos chegando daquele jeitão, sentando o dedo no like. O like de vocês que ajuda muito aqui no nosso trabalho. O like de vocês que ajuda muito aqui no nosso engajamento também. Então vai sentando o dedão no like. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, botãozão vermelho aqui embaixo, inscrito e inscreva-se. Clica nesse botão. É de graça. Não custa nada. Compartilha este vídeo pra geral e também ativa o sininho das notificações. Bom, eu já quero trazer pra vocês aqui, começando este vídeo, com uma notícia muito animadora. E é uma notícia muito importante pra nós, torcedores rubro-negros, pra instituição Flamengo, porque é algo que a gente tá esperando há muito tempo. Há muito tempo. Que é o estádio próprio do Flamengo. Sempre que o Flamengo tá numa fase ruim, sempre aparecem essas notícias do estádio próprio do Flamengo pra dar aquela passada de pano, aquela cortina de fumaça no momento ruim do Flamengo. Mas a gente sabe que o Mengão tá numa fase boa, né? Tá numa fase boa e temos novidades, notícias sobre o estádio próprio do Flamengo, que é o seguinte. E um detalhe. Notícia do estádio próprio do Flamengo. O Flamengo numa boa fase. Então, eu acho que agora vai. A notícia é o seguinte, enfim, o Flamengo apresentou a Caixa Econômica, apresentou a Caixa Econômica, o projeto para a construção do seu estádio. Em reunião, na manhã de sábado, na sede do clube, Rodolfo Landinho, presidente do Más Querido do Brasil, detalhou a Carlos Vieira, presidente da Caixa Econômica, o projeto que quer erguer na região do gasômetro. O terreno é avaliado em 250 milhões de reais. Então, se o Flamengo quer fazer o estádio ali na região do gasômetro, vai ter que desembolsar esses 250 milhões de reais. O próximo passo deve ser com o Flamengo apresentando a Caixa Econômica, uma proposta de compra do terreno, que poderá ser por meio de uma PPP, que significa parceria público-privada, tá? Parceria público-privada, entre o clube carioca e a Caixa Econômica. Esta informação é do jornal O Globo. Bom, é uma notícia animadora, é uma notícia que realmente é muito importante, deixa a torcida do Flamengo, nos deixa muito animados. Mas lembrando de um detalhe, a notícia surgiu numa boa fase do Flamengo. Porra, bacana, não foi numa fase ruim do Mengão, como sempre acontece, foi numa fase boa do Flamengo, onde o Flamengo estava voando baixo no campeonato carioca, começou um ano muito bom, muito bem. Mas tem um detalhe, este ano de 2024 é um ano de eleição, tá? Lembrando que é um ano de eleição. Então, não é à toa que pode ter alguma coisa a ver também, por ser um ano de eleição no Flamengo, surgir essas notícias de estádio próprio. Mas o que anima é que o Flamengo apresentou um projeto, e tinha um projeto, ainda não tinha sido apresentado a Caixa Econômica, agora o Flamengo apresentou esse projeto. Se tem um projeto, então, cara, é sinal que vai dar certo, é sinal que esse estádio pode acontecer, e espero muito que aconteça. E o próximo passo é o Flamengo apresentar também a Caixa Econômica, a proposta de compra do terreno do gasômetro, que é 250 milhões de reais custa o terreno do gasômetro e o Flamengo vai apresentar também essa situação, essa proposta à Caixa. Vamos aguardar os próximos capítulos desta situação do estádio próprio do Flamengo. Espero, espero muito, estou na torcida para que o Mengão venha ter o seu lar, venha ter a sua casa. Chega de passar perrengue, de ser humilhado no Maracanã. Vamos ter nossa casa. Isso é muito importante. E espero que seja com a capacidade para mais de 100 mil torcedores. Quantos torcedores, um estádio, qual o estádio ideal para vocês? Qual a capacidade para quantos torcedores? Comenta aí embaixo, deixa a opinião de vocês. Bom, vamos lá para a próxima notícia do Flamengo, uma notícia que aconteceu muito grave envolvendo um jogador do Flamengo, o lateral Wesley. Olha só o que aconteceu, meus amigos. Aqui a notícia é do GE, do Globo Esporte. O Wesley do Flamengo é acusado de agredir e ameaçar empresário em quiosque na Barra da Tijuca. Olha o que diz aqui a notícia. O empresário Caio Mana, ou Manar, afirma que levou um soco e foi ameaçado de morte pelo jogador após desentendimento na noite de domingo. Wesley acusou o homem de ter tirado uma foto dele sem autorização. O homem afirma que não fez qualquer imagem do atleta. Caio afirma também que após uma discussão verbal cada um foi para a sua mesa. Porém, depois o Wesley voltou e lhe deu um soco no rosto. o homem está com uma marca roxa como vocês podem ver aí com uma marca roxa no rosto e com corte na boca. Abre aspas para a declaração do Caio o rapaz que disse que levou o soco do Wesley. Abre aspas Depois do soco eu fiquei um pouco preocupado. Ele me ameaçou. Falou que ia pegar caro se fosse jogar na mídia. Me ameaçou de morte. Só que não tem como porque ele me agrediu. Minha boca está doendo. Por medo eu não quis fazer um boletim de ocorrência ontem domingo no dia do acontecimento. Hoje liguei para os meus advogados e eles me aconselharam a vir aqui na delegacia para proteger a minha imagem e a minha vida. Fecha aspas afirmou o Caio. O Wesley será intimado a depor. A assessoria do jogador afirmou que ele não falará publicamente sobre o assunto segundo o GE Globo Esporte. Olha só que maluquice né meus amigos? Que doideira né cara? Esse negócio de jogadores do Flamengo se envolverem em agressões e violência parece que não acaba nunca mais. Já tivemos episódio do Pedro levando um soco. Já tivemos episódio do Gesso dando um soco no Varela. Já tivemos o dirigente do Flamengo Marcos Braz vice-presidente de futebol mordendo a virilha de um torcedor do Flamengo em um shopping foi lá agrediu e mordeu a virilha e agora e agora essa situação do Wesley que está sendo acusado de agressão de agredir um empresário num quiosque na Barra da Tijuca. Vamos ver o desenrolar dessa situação do que vai acontecer novidades lógico que eu trago aqui pra vocês. E falando de violência falando de agressão eu já falei nas minhas redes sociais principalmente no meu Instagram sobre as atitudes violentas do jogador jogador Felipe Melo toda vez que esse cara entra numa partida contra o Flamengo a atitude dele a intenção dele é usar de violência pra tentar lesionar quebrar algum jogador do Flamengo e neste último Fla-Flu no primeiro jogo da semifinal do campeonato carioca onde o Flamengo venceu por 2x0 não foi diferente esse meliante chamado Felipe Melo que pra mim é um ex-jogador novamente novamente usou de violência com dois jogadores do Flamengo o primeiro todo mundo viu na hora que é esse lance que vocês estão vendo aí onde ele tentou dar uma cotovelada tentou dar uma cotovelada no Arrascaeta usando de maldade de violência contra o jogador do Flamengo e se pega essa cotovelada e se pega a cotovelada e aí ainda pegou nas costas do Arrascaeta mas se pega no rosto ele entrou por cima dando uma cotovelada e entrou por baixo também em cima do Arrasca pra pegar em cheio ali de sola o calcanhado Arrasca nisso o juiz não deu sequer um cartão amarelo pro Felipe Melo pro Meliante só que surgiu agora uma nova imagem onde olha só que estarrecedor olha só que maluquice surgiu uma imagem clara do Felipe Melo desse Meliante onde ele dá um soco dá um soco no Pedro só que ele errou o soco não pegou pra sorte do Pedro porque ele fechou a mão e tentou dar um soco na verdade ele desferiu o golpe mas não pegou olha a imagem essa que vocês estão vendo aí agora olha que maluquice olha que grave isso cara usando de violência de agressão ele tentou foi lá tentou dar um soco na cara do Pedro como vocês podem ver aí é surreal ou não é meus amigos que isso fica de alerta pros árbitros pra arbitragem que irá apitar o próximo Fla Flu de sábado pra ficar de olhos bem abertos pra ficar atento porque esse camarada chamado Felipe Belo vai tentar novamente usar de violência pra cima dos jogadores do Flamengo esse cidadão deveria ser punido ou melhor banido do futebol porque ele não entra pra jogar futebol ele não entra pra jogar bola ele não entra ali pra fazer o que tem de fazer que é jogar futebol atuar na partida não ele entra pra querer brigar armar confusão tumultuar e agredir como vocês viram aí essa imagem forte onde ele tentou deu um soco no Pedro só que não pegou felizmente pra integridade do Pedro cara ninguém faz nada ninguém faz nada pra coibir esse marginal pra coibir esse meliante trajado de jogador de futebol foi-se o tempo que esse camarada jogava bola agora não joga mais nada chega pra mim é um ex-jogador um ex-jogador e muito cuidado mais uma vez pessoal de dentro do Flamengo dirigentes jogadores comissão técnica Tite muito cuidado porque esse meliante vai estar no jogo no próximo Fla Flu de sábado tá então ó olhos bem abertos muito cuidado pra que esse cara não venha lesionar quebrar um de nossos jogadores muito cuidado fica aqui o alerta bom meus amigos esse foi mais um vídeo aqui do canal Amém da Flá comenta aqui embaixo sobre todas essas notícias que eu trouxe aqui pra vocês espero que vocês tenham gostado então é isso até a próxima saudações